Para nós, é uma honra ter você por aqui. O nosso desejo é que essa mensagem possa ser uma ferramenta valiosa em sua jornada de yoga. No final desse vídeo, preparamos uma surpresa para você. Gratidão sempre! Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Quando eles viam um saniase ou um mendicante que dedicava sua vida ao seu processo espiritual, os outros que tinham seu próprio dinheiro, que tinham sua própria casa, sempre se certificavam de que comiam porque eles não estavam ganhando seu próprio sustento, eles não tinham sua própria casa, eles fizeram do mundo sua casa. Então, quando um saniase ou mendicante chegava na frente da casa, ninguém dizia não, tudo o que podiam dar sempre era dado. E eles nunca pediam nada além do que precisavam para se alimentar naquele dia. Eles não aceitavam dinheiro, apenas comida. Então, ele ia de casa em casa, Alakniranjan, Alakniranjan. Um dia, ele foi e parou na frente de uma casa rica e disse, Alakniranjan, E o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar? Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu prana maya-coxa ou corpo energético estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental, alinhar o corpo energético, alinhar o corpo energético apropriadamente entre as suas duas metades, que são conhecidas como ida e pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente, qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então, temos várias maneiras de olhar para isso. Vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui, podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso? Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento, é uma tecnologia para voltar-se para dentro, tecnologias para o bem-estar. A dona da casa não quis sair sozinha. Ela mandou a funcionária para dar-lhe alguns grãos para que ele pudesse comer, mas ela ficou parada atrás da porta e olhou para ele. Ele era um jovem sado com olhos grandes e brilhantes e ela foi atraída por ele. No dia seguinte, quando ele foi e disse a Lakniranjan, ela mesma foi dar as esmolas e ela olhou para seus olhos e se apaixonou por eles. Então ela foi para dentro da casa e se sentiu envergonhada. Ela era uma mulher casada e o que estou fazendo? Mas seus olhos envolveram-na completamente. No dia seguinte, quando ele foi, ela correu com as esmolas até a porta, olhou para seus olhos, deu-lhe as esmolas e disse, eu estou completamente tomada pelos seus olhos. Posso cair neles e desaparecer? Na verdade, eu já caí. Ele disse a Lakniranjan, a Lakniranjan e partiu. No dia seguinte, ele retornou e disse a Lakniranjan. Ela foi até a porta, então ele tinha um prato e disse, ontem você disse que amava os meus olhos. Aqui eu os trouxe. Ele havia arrancado seus olhos. e disse, e colocou-o nas mãos dela e disse a Lakniranjan e foi embora. Ele estava disposto a ficar cego para que os olhos interiores dela se abrissem. Esses são os yogis e místicos deste mundo, Ram Alakniranjan. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo o que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia iógica, nós vemos o corpo como cinco invólucros ou cinco camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Anamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos ou é um pedaço do planeta que nós pegamos. A primeira é o corpo físico que eram depois de Anamaya Kosha, Amém. 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 A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no Yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência e o corpo inteiro, todas as células do corpo, têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna e por nossa experiência, sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há mil anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72 mil Nades, ou caminhos, ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental. Não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre as suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente, qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas. Aparra? Amém. Aquele que viu o mundo, além da cor, além do sabor, além da percepção dos sentidos, então, no século XXI, esse Yogi seria considerado um absoluto idiota por ter retirado seus olhos? É assim que é a vida? Bem, tem uma grande pergunta agora na cabeça das pessoas. E o médico que me tratou perguntou-me repetidamente, Sadguru, por que você está fazendo isso? Então, sabe, eu comecei a sentir dores excruciantes seis semanas antes da cirurgia. E eu sabia que tinha problemas neurológicos. Achei que, de alguma forma, iria cumprir minha agenda, algumas coisas para fazer, Mahashivaratri, alguns compromissos em Delhi e Chennai. E depois pensei que ficaria um mês nos Estados Unidos, exceto por um darshan, eu teria um mês livre. Eu pensei, eu mesmo vou me curar. Mas com todas essas atividades, Mahashivaratri, o primeiro sangramento ocorreu seis semanas atrás. No Mahashivaratri foi o segundo sangramento. Então, fui para Chennai e voltei. E depois fui para Delhi. No dia 15, à noite, eu tinha um compromisso. O médico fez uma ressonância magnética e disse, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, eu disse, é um evento privado, eu farei. Ele disse, está bem, mas o evento do dia seguinte, no dia 16, é um evento público, você não pode fazê-lo, porque o mediano, o mediano central entre os dois lóbulos, tinha se movido 8 milímetros. 12 é fatal? Eu disse, não, eu tenho que fazer. Então, eu fiz aquele evento, foi um evento de 45 minutos. No final dos 45 minutos, minha perna esquerda começou a agir de forma estranha. Portanto, eu saí e fui fazer uma ressonância magnética. Então, apareceu que tinha se movido 11.5 milímetros. O médico disse, isso é loucura. Devo fazer isso ou aquilo? Eu disse, doutor, eu passei de todos os limites, faça o que quiser. Fui direto para o hospital, e eles fizeram uma cirurgia. E aqui estou. Antes de ontem, ele me ligou e me fez várias perguntas a respeito das minhas faculdades. E depois de ontem, ele me abriu, provavelmente eu fiz várias perguntas e a todas as minhas faculdades. E aí, a parte de ontem, vai, de onde é o hospital. E aí, a parte de ontem, vai, E aí, vai. E aí, vai.